Articulações para as eleições do ano que vem em Alagoas para as funções em Alagoas andam em vento em popa. Olha, nós fomos informados, uma fonte de Brasília, uma fonte direta de Brasília, informou de que tudo isso que está acontecendo aqui em Alagoas, essas especulações com relação a quem será o candidato a governador, quem será candidato a senador, quem será o governador tampão. Essa fonte passou que em Brasília as articulações são totalmente diferentes do que nos é dito aqui no estado de Alagoas. Aqui a gente ouve falar muito em Paulo Dantas, que é um forte candidato a ser candidato a governador do estado. Nós ouvimos falar muito em que Marcelo Vito poderá ser o governador tampão ou mesmo o próprio Paulo Dantas. Fala-se que ainda não tem definição com relação à saída do governador Renan Filho em abril para concorrer ao Senado Federal, mas essa fonte de Brasília nos informou de que lá em Brasília o bombo já está batido. Pode mudar, porque nós estamos a um ano da eleição, né? Há um ano da eleição, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. E eleição política é como uma nuvem. Você olha para cima, a nuvem está de uma forma. Você baixa a cabeça, quando levanta a cabeça, a nuvem já está de outra forma. Tudo pode mudar. Mas essa fonte informou que hoje o que está acertado em Brasília é de que o governador tampão será o prefeito de Barra de São Miguel, Benedito de Lira, o pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Essa é a informação que nós recebemos. Por quê? Porque Arthur Lira, o pai dele já está em fim de mandato político por conta da idade e terminaria a vida pública dele como sendo governador, com esse título de governador do estado de Alagoas. Para isso, articulações estão sendo feitas em Brasília e o candidato a governador seria indicado por Arthur Lira com o acordo dos Renãs. Renan, pai, senador, e Renan, filho, o governador. A informação dessa fonte é de que o candidato a governador será Fernando Collor de Mello. Tem uma certa lógica. Tem uma certa lógica. Porque isso tira as pedras do caminho para a projeção política ao Senado Federal e a candidatura de Renan Filho. E aí, se sairia Fernando Collor, que concorreria naturalmente ao Senado, porque é senador e iria à reeleição, sairia Fernando Collor, a estrada ficaria livre para Renan Filho e Fernando Collor viria para o governo do estado apoiado pelos Renãs e por Arthur Lira. João Henrique Caldas, que é o mais bem avaliado político do estado de Alagoas no momento, tem um entendimento, sempre teve, desde o pai dele, um entendimento com o Fernando Collor. Não lançaria candidatura a governador e apoiaria Fernando Collor também. E aí, como seria? Como ficaria? Como está hoje em Brasília, segundo essa fonte? Bedito de Lira seria eleito pela Assembleia governador tampão. Renan Filho seria candidato ao Senado sem Fernando Collor, para incomodar politicamente. Fernando Collor seria candidato a governador com o apoio de Arthur Lira, o apoio dos Renãs e o apoio de JHC. Só que os calheiros indicariam o vice de Fernando Collor. E o vice de Fernando Collor, aí tudo indica que seria Paulo Dantas. Então, esse é o xadrez que, segundo essa fonte, está se movimentando em Brasília. Muitas vezes aqui a gente está pensando de um jeito, as informações estão chegando de uma forma, mas tudo vem de cima para baixo. Arthur Lira seria reeleito deputado federal com o compromisso de o elegerem, mais uma vez, presidente da Câmara dos Deputados e todos sairiam ganhando. Aguardemos para ver. Adelson Andrade para o portal BR-104. A Câmara dos Deputados